Olá, as inscrições para o concurso Jovens Profissionais da ONU já estão abertas e tanto eu como a minha colega Laura Gelbert fomos aprovadas no concurso em 2013 e estamos aqui para dar algumas dicas a vocês, candidatos, não é, Laura? Exatamente. Esse ano as vagas que estão abertas são em finanças, estatística, informação pública, assuntos sociais e assuntos legais. Se você tem até 32 anos ou vai terminar esse ano com até 32 anos e tem vontade de trabalhar na ONU, essa pode ser sua oportunidade. O concurso está aberto para pessoas de vários países e entre os países de língua portuguesa são quatro, Brasil, Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. Pois é, e todos os detalhes, as dicas para se candidatar para as provas estão no site de carreiras da ONU e a gente indica que os candidatos comecem a estudar desde já, já que é um teste bastante concorrido. O que me ajudou muito foi ler este livro aqui, o Basic Facts About the United Nations ou fatos básicos sobre as Nações Unidas. É um livro que tem várias informações, não só sobre o secretariado da ONU, mas também como missões de paz e agências da ONU também. Laura, o que você lembra que você estudou na época que a gente estava para fazer a prova? É, só vale lembrar que esse livro tem em várias línguas, também tem até em português. Eu estudei muito pelo site da ONU, pelo site das agências, das missões de paz, fiquei estudando muito a história da ONU, que foi uma coisa que me ajudou bastante na hora de me preparar para o curso. Vale a pena, como a Leda falou, dar uma olhada no site do YPP, é YPP, a gente coloca aqui para vocês darem uma olhada, que tem explicando exatamente, certinho, quais são os requisitos, de quais países, desculpa, vocês precisam ser, que línguas que precisam falar, tem que falar pelo menos inglês ou francês para poder fazer a prova. É, que são as línguas oficiais, línguas de trabalho nas Nações Unidas. A prova acontece em dezembro deste ano, os candidatos que forem aprovados serão convidados para fazer uma entrevista e aquelas pessoas que passarem na entrevista serão convidadas a trabalhar na ONU, como a Laura, que veio para cá um ano. E é interessante dizer também que não só na ONU, aqui em Nova Iorque, né? O concurso está aberto para vagas no mundo inteiro, como os escritórios da ONU em Genebra, em Viena, em Addis Abeba, na Etiópia. Santiago, no Chile. E olha, é concorrido, é difícil, mas não desanimem. A gente passou, a gente estudou muito, é possível, ficou naquela vai que a gente passa e vai que mudou a nossa vida completamente. É verdade. Então, candidatem-se ao concurso Jovens Profissionais da ONU e a gente deseja boa sorte a todos. Boa sorte. E acompanhem a Rádio ONU em português.